Olha, olha o gajo! Um peixoto! Ei, 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 ei! Tom! Não quer estar com medo em jogar Fortnite! F***! Não, não tenho medo. É, é do Battle Pass. Porquê que está aqui essas merdas? Queres seguir a caveira? Até que vizinha uma pila. Mano, é por aqui estou sentindo. Ei, 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 ei! Anda cá! Isto muda? Olha aqui. Como assim se muda? Isto era um que revelou straight ou atrasado? Não, não era, não era, não era. Está fixe. Estás a ver merdas? Definitivamente não havia um caminho para a direita. Oh, onde é que está o Glory Hall? F***-se. Oh! Isto é a tropa! Oh! Estou atrás de a gente, oi! 20 paus por uma lanterna! Que economia é esta? Oh! Encontrei, encontrei o próximo nível! Estás a ir para trás, boy! Não, não estou, oi! Encontrei! Estamos na cave da 3 paus. Ou sei, oh! Ok! Ok! Estão mesmo a jogar. Isto é verdade. Vais até com outro niga? É, a gente eventualmente vai chegar lá. Acho que ele está um nível lá frente da gente. É, ela está aqui. F***-se! Estás a criar ambiente. Olha! Na porta. Epá! Estás seguro! Vou-me matar! Onde é que foste? Ah f***-se! Onde é que estás? Morri. Ehh? Gatinho tapado, joga-me em gás. Ah, não estás aqui. Então, onde é que está o gajo? Ah, já fugi da tromba. Sabe, o que é que está a ver com isto? É crioulo, acho. É crioulo, não é? Não, onde é que é? Já sei, já sei o caminho de corte. Parece que estou a passar no... Já sei o caminho de corte. Oh, o que é esta merda? Ah, é o que é? Base... ...quê está. Estamos no backroom de backroom. Estamos no backshot do backshot. Que caralho? Ah... mano... Isto aqui não pagaram a conta de DDP, é foda-se. Olha o que! É, é, é... Base é por aqui! Base é por aqui, base é por aqui! Continua... Ihhh, Glowdho! Está só a dormir.. Põe um. Encontramos outro carro da TCB. Eeeh! Não! Queria lhe fanar a carteira. Eeeh! Escapei! Let's goooool! O que é que tu achas? O que é que é este gajo, caralho? O que é este gajo? Onde é que está o senhor policia? O que é este gajo? É a policia. Teste-se agachado? Não. O tens? O tens? Oh meu deus! Estou com uma speed no cuuu! Speed no cuuuu! Ei! Apanhei um ovo da petástica. O que é que foi? Onde é que está o policia? Não é policia, é uma parede. Au! O que aconteceu esta merda do Ticos de Códigos? Estás a atratar porquê? Oh porca! Estás a mostrar a tua falta de gente... Ai! Isto é canto da merda! Eu deslizo! Acaba aí! Isto é canto da merda! Eu deslizo! Agora está aqui a caixa do... What the fuck? Como é que é para correr? É só correr? Dá para ir pelo meio? Ah! Não dá para ir pelo meio não! Não quer morrer já mano! Estamos aqui a ver o... 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 Jesus Jesus Cristo Será que ela salts virar lá. Ai ela salt. Olha para a esquerda! Este aqui não sabe o mesmo! Vais levar com uma paulada na a cabeça! Hal! 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 H Agora é assim, o melhor peixote deixa-se de brincadeiras. Agora ficou sério para o peixote. Oh meu deus, mudo aí. Fiquei preso. Qual é que é o teu? É o peruca. Então olha, ganhei. A sério que isto acabou? Ah, isto é outro nível. Agora a porra ficou sério. Pula galha, estou quase a perder. Jesus. Isto é difícil. Oh meu deus. Isto é difícil. What the fuck? Isto é merda, é sério agora? Oh porra. Esta merda agora ficou sério. Estou a começar a suar a jogar. Surfer. Será que isto tem um final? Não, ai quase que fiz merda. Ai, ele te levei uma panada no carro. Ai, ele levei outra panada. Ei, o Itard já fazia o que? E ai, o Tom? Chapada. Isto é... What the fuck? Está acertando. Como é que eu não morri? O quê? Estamos dentro da casa, ui. Tchau. Tchau. Porra. Ei, mano. Acho que a merda é OP. Foda-se. O que é que é que é uma jota? O que é que é uma merda? A merda é um coxa OP. Vai com a merda outra vez. Tchau. Ah, puto. Estás-me a reventar isto tudo. Não, mas ataque não está a conectar com... Eu estava no ar. Get better. Vou ficar melhor. Essa merda acertou-me. O quê? O quê? Tu estás na minha frente. É uma merda tratada para mim. Ah, mas a mim não aparece. Tipo, quando eu estou acertando no ar. O quê? Olha lá. Estas hitboxes estão um bocado de mamadas. Não queres isto. Afinal, queres isto. Tchau. O que tropa só não fica só spamar e ganho? WTF? Real miga-se... Dar dodge é impossível. É a cena mais estúpida. Não é impossível, mano. Tu é que não jogaste For Honor é suficiente. Eu não me perdi Xê, tu queres isto? Queres isto? Xê, olha pra mim Anda a lutar aqui em cima Anda a lutar aqui em cima Anda a lutar aqui em cima Porra Vez, isto te acertou um pouco Isto não devia estar acertado Ganhei uma! O que? Eu acertei Eu gosto da forma que a BNZ se está a ver Tchau 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 Tchau